Música Quarta de Música Popular Brasileira na PUC Minas. Alunos da Universidade se destacam no projeto Geração Futura. No estúdio, vamos saber mais sobre essa iniciativa, conhecer os representantes da PUC Minas no projeto do Canal Futura e o resultado do trabalho produzido por eles. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na Universidade. Música Olá! Toda quarta-feira um novo encontro musical aqui na PUC Minas, a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários promove a 4ª MPB. Essa semana você vai poder conferir o som de Luciano Lupe, Ivana Andrés e Evaldo Leone. Os músicos se apresentam amanhã de meio-dia e 15 até a 1 da tarde no Auditório 2 do Prédio 5. E você, é claro, não pode perder. Experimentação audiovisual na produção de TV e na formação de redes de articulação e comunicação. É isso que o projeto Geração Futura oferece aos alunos que são selecionados para participar dessa experiência. Boa oportunidade que o Canal Futura propõe para troca, diálogo, construção de parcerias e aprendizado mútuo. Para nos contar mais sobre a participação de Geração Futura desse ano, eu recebo aqui no estúdio os dois alunos de publicidade selecionados para o projeto, Tainá Nayara e Ivana dos Santos, mais conhecido como Dupente. Tainá, Dupente, sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço PUC. Obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem para a gente como que surgiu o interesse de participar do projeto Geração Futura. Bom, o interesse foi mais pela proximidade com o tema que eu venho colocando ao longo do curso. O audiovisual é uma área que me interessa muito, fotografia, e lá a gente teve essa experiência de contato com profissionais mesmo dessa área. E para você, Edu? Sim, no meu caso, é bem semelhante também o interesse. Como aluno de publicidade, eu sou bem envolvido com essas questões relacionadas ao audiovisual. a experimentação principalmente. E quando eu fiquei sabendo do projeto, em média um ano e meio atrás, para uma amiga que participou, eu fiquei muito interessado em saber que era um canal Futura pela proposta que eles desenvolvem de ser um canal educativo e por aí vai. Então, daí me despertou a participar do processo seletivo. E assim, como é que foi o processo de seleção? O que vocês tiveram que fazer? Mandar algum material lá para o Futura? Conta um pouquinho para a gente a experiência de vocês. O que vocês fizeram? Bom, cada ano é diferente, né? Então, no ano passado, a gente teve que escolher algum vídeo da internet e fazer uma análise mais técnica e ir defendendo mesmo esse vídeo. Aí cada um escolheu um. O meu foi sobre um sorriso que parou São Paulo, né? Que foi produzido por uma empresa de geladeiras, né? Há algum tempo atrás. E contava mesmo algumas horas em São Paulo. Aí você fez a análise, né? É, a análise foi baseada em critérios de fotografia, artístico, roteiro, mais ou menos o que a gente iria aprender lá. Ah, e do Pente para você, como que foi? Sim, é como ela disse, a análise era baseada nesses quesitos técnicos, artísticos e de produção, incluía vários quesitos. E no caso, o meu vídeo, eu enviei um vídeo que eu mesmo fiz na disciplina. Quando eu fiz, foi o primeiro vídeo que eu realizei, que eu experimentei aqui na universidade, quando eu estava no quarto período. O vídeo se chama Incômodo e ele retrata uma narrativa semelhante a... Na verdade, ele foi inspirado na narrativa que o diretor Laszvon Trê utiliza nos seus filmes e tal. Foi baseado nisso. E aí eu fiz a análise e enviei. Sempre, assim, com muita vontade de ser aprovado, mas quando você pensa que você... Da magnitude do projeto, às vezes você fica com um pouco de... Ah, será que vai dar? E acabou que fui selecionado e embarquei para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, como que vocês ficaram lá por... Foram duas semanas de experimentação, workshops. Conta para a gente como é que foi essa experiência lá já com todo mundo que foi aprovado. Bem, lá foram semanas intensas, né? A gente chegava de manhã e saía no final da tarde e quase início da noite. A gente lá, inicialmente, teve palestras com profissionais do Canal Futura. Cada dia era um tipo de palestra diferente. Lá a gente teve sobre formatos audiovisuais, roteiro, questões jornalísticas também, porque tinha pessoas de várias áreas da comunicação. Então, eles procuram abordar tudo isso. E lá a gente tem oficinas também. Menina, eu vou te contar que essa experiência lá foi, assim, sem explicação. E eu estou efervescendo até hoje, ebulindo de tão grandioso foi. Porque nós convivemos durante essas duas semanas com 38 pessoas do Brasil inteiro. É tanto... Então, imagina o aprendizado que isso traz para a gente. Com certeza. Foi experiência, como eu disse, foi para um professor, não me lembro quem. Foi experiência mais que audiovisual. Foi uma experiência de vida, entende? O quanto acrescenta, o quanto rompe com... A gente rompe com tantos preconceitos e tal. E a questão do audiovisual, de a gente estar dentro do Canal Futura, os workshops que nós tínhamos eram com os profissionais que realmente fazem o Canal Futura. Então, isso foi muito rico para a gente. E era uma relação... É diferente, era uma relação horizontal. Um bate-papo, uma coisa tranquila, light, onde cada um tinha espaço e liberdade para poder expor e fazer uma troca mesmo. Então, foi muito rico. E lá, a gente fez... Além das palestras, a gente tinha oficinas, né? Uma delas foi a de... Que a gente fez uma reportagem para o Jornal Futura. Cada... Como o Du falou, era uma equipe grande. Então, eles dividiram todos em quatro grupos. E cada um desenvolveu um tema. O nosso foi sobre vendedores ambulantes no Carnaval, que foi o período que a gente estava lá. Coincidiu essa data. Então, foi um processo de produção, né? Vocês caíram no mesmo grupo e também tiveram oportunidade de trabalhar com pessoas do Brasil inteiro, né? A gente está com esse VT aqui. Vamos dar uma olhadinha e a gente comenta mais sobre a produção dele. Vamos ver como é que ficou. Meu nome é Roberto, mas conheci como Beto. Beto da Água. Sou lá de Belém do Pará. Estou aqui há 24 anos, no Rio de Janeiro. Me apoiou com bastos abertos. Eu estou aqui como ambulante ou como vendedor, como eu costumo dizer. Eu não sou ambulante, sou vendedor. Comecei com o Jopo, fiquei em Nenina e tá bem. É temporém ainda. Outra cerveja, dois Jopo, o quê? Antigamente, era o Jopo de picolé. E o outro não. Graças a Deus, Deus me abençoou. Estou com quatro Jopo. Quanto mais vendedor tiver, menos concentra a gente em cima de um só. Não fica aquela confusão. Fica muito melhor, muito mais fácil de comprar cerveja. A cerveja vai ficar mais gelada pra todo mundo. Na maioria dos brocos a gente vende muito bem. Mas em outros brocos... O gelo aumenta, a bebida aumenta. Diferença pequena. Acho que é uma diferença justificável, considerando que os caras estão trabalhando enquanto está todo mundo pulando, se divertindo. É uma diferença justa, honesta. Não acho abusiva, não. Uma renda extra, que ajuda muito. A gente deixa as mercadorias no depósito e quando não dá pra gente ir pra casa, a gente traz roupa de cama e sempre arruma um cantinho pra dormir. Tudo que você vai fazer com amor. Se você não vai fazer com amor, nada vale. É sacrificante, mas no final vale a pena. Então não tenha vergonha, porque o preconceito vem a da gente. Profissão super digna, super válida. Tão de parabéns. Fazer um trabalho fundamental pro funcionamento do carnaval. Vou arrasar nas vendas. Uhul! Olha o mundo aí, meu povo! Olha a barriga! Gente, muito legal o vídeo que vocês fizeram nessa parceria. Conta pra gente como que foi o processo de produção lá no Rio dessa matéria. Sim, essa matéria, ela desde o início, ela foi feita em conjunto, em grupo com os nossos parceiros também, como eu disse, do Brasil inteiro que estavam participando da oficina com a gente e também com um certo respaldo da galera, do pessoal do canal. E foi legal, porque nós participamos desde o momento da criação, discutimos a pauta, o tema, a captação dos personagens, até sair pra rua e executar. Desde o início até a finalização, a edição, né? E ter o produto final idealizado. A edição a gente fez em uma outra produtora, acompanhada pelo pessoal do canal Futura. E é legal, você vê que tem vários, como são pessoas de vários lugares, né? Então, querendo ou não, a reportagem fica com um pouquinho de cada um. A cara de cada um, né? É, que a gente fez com, no nosso caso, tinha outros colegas também, bem misturados. E esse projeto ainda não chegou ao fim, né? Vocês voltaram do Rio de Janeiro, mas vocês têm ainda uma missão pra cumprir. Tem como vocês explicarem um pouquinho pra gente de o que é que vocês têm que fazer? Dá pra falar um pouquinho? Dá, dá pra falar um pouquinho. Um pouquinho. Quando a gente volta, né? Cada universidade tem que produzir um episódio pra uma série de interprogramas que eles vão exibir mais pra frente, né? Sim. É, edição, no caso, serão, no total, de 23 interprogramas, no montante, distribuído para todos os participantes do Brasil. E, no caso, esse interprograma, esse ano, o Canal Futura deu um tema pra gente, é o número 15. Então, a gente tem que fazer algum interprograma, e sempre valorizando a questão também do regionalismo, lógico. Nós vamos, com certeza, valorizar algo da nossa região, da nossa cultura, e transpor isso no interprograma. Sim. E, porque, na verdade, são 15 anos do Canal Futura, eles vão comemorar esse ano em setembro. A gente pode adiantar que no nosso interprograma, nós vamos falar um pouquinho de BH, em sua essência, pois esse ano, BH faz 115 anos. Ah, legal. Então, esse número 15 casa perfeitamente com o roteiro que nós já começamos, já elaboramos, na verdade, dois roteiros, e estamos decidindo qual a gente vai executar, mas já estamos na fase de produção. Tudo é acompanhado pelo pessoal do Futura. Acompanho de perto, né? De perto, de perto. Então, assim, essa experiência do Geração Futura é uma experiência que vocês recomendam para as outras pessoas, porque, pelo visto, agrega muito valor, é uma coisa muito bacana, não só para os estudantes de publicidade, mas da área da comunicação também. Lá tinha pessoas de todas as áreas, de publicidade, também de rádio e TV, comunicação visual, artes cênicas também. Comunicação digital, tudo que envolvia a comunicação. E essa experiência, eu vou te falar sério, recomendo, viu? Recomendo para você. Você é aluna da PUC, não tentou ainda? Vale a pena, você está perdendo uma grande chance da sua vida. Fica aí o convite, então. Fica a dica. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço PUC. Não, por nada, né? A gente que agradece a oportunidade. Poder passar um pouquinho dessa experiência para os outros que não participaram. Tá certo. Tudo bem. E o Espaço PUC de hoje termina agora. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc.com.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV, às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 da noite. Acompanhe também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti